E nesse capítulo de Mokushoku no Kishi ou Nanatsu no Tazaius 4 Cavaleiros do Apocalipse, a gente descobre, tecnicamente, quase a identidade da possível mãe do Percival e a mãe tá desaparecida. Oh não, quem diria né, meu amigo do céu, hoje claro, irei comentar sobre o capítulo 91 aí do Mokushoku no Kishi, que como um todo é uma semana bem especial pra essa franquia né rapaziada. A gente tá comemorando agora dois anos desde que o Mokushoku no Kishi acabou começando e tal, tanto é que esse capítulo tem essa capa colorida bastante boladona e também é um capítulo um pouquinho mais longo do que o que a gente tá acostumado a acompanhar semanalmente. Aí sim, a gente também teve a notícia como tudo que o anime do Mokushoku no Kishi vai começar ainda em 2023, ou seja, rapaz tá muito bem. Bem, tecnicamente esse capítulo também é o último de janeiro, mas como os capítulos sempre vazam antes, a gente deve ganhar o capítulo 92 ali na próxima terça-feira, fiquem ligados, belezinha? Aqui no comentário, inclusive, não esqueça de dar sua opinião, o que você achou sobre o capítulo 91 como um todo, que foi verdade interessante né, eu tenho que admitir, focando a rapaziada de camelote e tals. Bom, vamos então começar a review como tudo com aquela resenha marota aqui que rolou no capítulo em termos de história, vamos lá. Bom, no caso o capítulo 91 começa lá em camelote, a gente retorna para o reino eterno e tem toda essa sequência no início do capítulo focando no Ironsad e no seu filho, o Jodha, que eu chamo ele cariosamente de Jilpa abreviação. A gente vê inclusive o Ironsad ali tomando sua cachaçinha matinal né, a famosa cachaça do Lula e o Jodha tá ali basicamente brincando com certas criaturas caóticas muito malucas né, que eu tenho certeza que não vai servir como boss aí para os cavaleiros enfrentarem no futuro. E imagine, enquanto o Ironsad tá ali vendo seu filho brincando bem todo, a gente tem esse flashback né rapaziada, focando um pouquinho ali no passado do Ironsad e como ele acabou chegando, tecnicamente claro, aí no reino eterno de camelote. Pra quem não se lembra né, inclusive no primeiro capítulo do Mukushoku no Kishi, o próprio Varghese comenta como basicamente tanto ele e o seu filho Ironsad acabaram deixando o Arthur por um tempo né rapaziada. Só que né, misteriosamente um tempo depois, o Ironsad acabou se bandeando de volta para o lado do Arthur e claro que a parte do capítulo 90, o capítulo passado, a gente descobriu porque exatamente o Ironsad tá trabalhando diretamente com o Arthur, que no caso é para salvar a vida do seu filho, no caso nesse flashback a gente vê o Ironsad chegando e camelote com uma carroça carregando duas pessoas, uma é o Jill Pequetuxo, a gente sabe que o Jill tem alguma espécie de doença misteriosa e camelote o mantém vivo, e a outra pessoa que estava na carroça é a esposa do Ironsad, pessoal já tem então sem nome, que é a mãe do Jill e tecnicamente eu acho que é a mãe também do Percival né rapaziada, o capítulo não me deixa isso confirmado ou não, também né, tem umas teorias por aí que potencialmente o Percival seja uma espécie de meio irmão para o Jill, talvez potencialmente o Percival possa ser, tá ligado, filho de um primeiro casamento do Ironsad por exemplo, a gente não sabe até o aumento dessa informação, eu só sei que meu amigo, a mãe do Jill tem uns airbags que não tá no gibi, não acaba mandando super bem como sempre, é claro, infelizmente né, a gente vê que a mãe do Jill tá claramente doente na carroça, curiosamente mesmo os efeitos de camelote acabou não salvando a coitada, ela acabou morrendo né, ela comenta né, ah sabe, cria o nosso filho, não sei o que, o Ironsad estou desesperado dizendo, pode deixar, vou proteger o moleque e tal, a gente então volta para o presente né, com o Ironsad justamente percebendo, nossa realmente, o moleque cresceu bastante, tá tão gentil quanto a mãe era, não sei o que, eu vou fazer de tudo para protegê-lo, ah meu Deus, se no futuro for confirmado que essa doença misteriosa que acabou matando a mãe do Jill e a doença do Jill em si, foi tudo causado pelo Arthur, olha, tô até vendo, e bom, enquanto o Ironsad estava tendo todo esse déjà vu da sua esposa né, rapaziada, a gente tem o Jill comentando, ah, tu tá aí com essa cara de bobo, não sei o que, bebendo pra caceta, e se tu dormir aí vai pegar um resfriador, velho maluco, e o Ironsad tá assim, não, relaxa que eu tô bem, então o Ironsad né, tropa, acaba comentando que ele vai partir logo logo para uma tal missão em Britânia, o que será que vem a seguir, meu amigo do céu, ele comenta né, ah, Britânia, sabe Jill, é um mundo muito perigoso, cheio de treta, e você não deve ir lá, tá ok, e o Jill tá, não, relaxa papito, vou ficar aqui, são em salva, assim espero, é rapaz, Ironsad tá com tudo esse ano hein, na jogada, então a gente acaba contando com o Arthur, a Guinevere e a Marley, pois é, se lembra dessa trama? ela continua, é como tudo, no caso, a gente tem a sequência, tá ligado, do Arthur tentando puxar assunto, com a Guinevere, perguntando um monte de coisas, e claramente a Guinevere não tá nem aí pro Arthur, ao ponto que ela é bem desrespeitosa com ele, digamos assim, ele até comenta, ó, tu tem que, sabe, ser mais respeitosa comigo, eu sou o rio de um país inteiro, tecnicamente, e não sei o que, é engraçado que a Guinevere até comenta, ah, tu tá querendo puxar assunto comigo, que pode virar tua esposa com tudo, não sei o que, é hilário que pelo menos na tradução que eu li, né, a Guinevere chama o Arthur diretamente de Lolicon, que é aquela pessoa, né, que acaba gostando, e cês sabem, né, quem, eu não sei se é uma situação onde o Nakaba tá assim, uh, tô vendo muito comentário, que é creepy, essa relação da Guinevere criança com Arthur, uma irmã de cinquenta e poucos anos de idade, deixa eu colocar esse comentário na Guinevere, pra tentar colocar panos quentes na situação, não sei se tô interpretando demais o que que é, de qualquer forma, a resposta do Arthur acho que também é uma maneira, tá ligado, de tacar pano quente na situação, e tecnicamente calar a boca dos críticos que tão, essa relação de Guine com o Arthur é muito bizarra, no caso a gente tem o Arthur comentando, ah, sabe, eu só quero que você seja a minha esposa, o Guinevere, pelo status, tá ligado, do que é como os casais da atualidade funcionam, e ele até diz, ah, eu só quero ter o poder, tá ligado, do calidoscópio, para que eu possa prever o meu futuro, pra poder acabar com meus inimigos e não sei o que, eu não te quero como mulher nesse sentido, por exemplo, o que acaba sendo interessante é uma espécie de divergência, quando a gente compara ali com a plot do Arthur e da Guinevere, lá nas lendas arturianas, nas lendas pelo menos, geralmente, o Arthur era apaixonado pela Guinevere, lá também, claro, a diferença de idade entre os dois não era tão grandiosa quanto tá presente aí no Mokushuku, mas é interessante essa divergência de plot, né, se a gente comparar o Arthur dessa obra com das lendas arturianas. De qualquer forma, esse comentário do Arthur revelando que ele não ama como tudo a Guinevere, não a deixa surpresa nem nada, até porque ela manja, né, sobre o seu futuro e tudo mais, ela acaba atiçando o Arthur dizendo, ah, eu vejo então que você provavelmente gosta de uma outra pessoa, sabe, potencialmente uma tal heroína que fazia parte dos seus pecados capitais, a maior maga de Britânia e tudo mais, se referindo, claro, diretamente à Marley, que tá ao lado da Guinevere. Ou seja, rapaziada, é basicamente o capítulo 91 tacando na nossa cara indiretamente, contudo, que o Arthur, no fim das contas, realmente, né, ele tem algum sentimento pela Marley, amoroso, pois é. A Guine chega a comentar, ah, eu vejo claramente que essa Marley aqui, diante de nós, é uma espécie de ilusão muito bem feita, é o que, pra suprir, tá ligado, a sua carência por ela, porque você sabe, né, Arthur, que no fundo a Marley também, ela não gosta de ti, ela não responde a esse sentimento que você sente por ela, por exemplo. E aí que a gente tem uma das bombas do capítulo, né, nuclear, sendo tacada justamente em cima de nós, na qual a gente tem o Arthur, né, rapaziada, ou melhor, um dos seus monstrengos caóticos, empalando a Marley sem dono e piedade, e a gente já vê o Arthur mais dark, sombrio, dizendo, ó, minha filha, tu é abusada pra cacete, eu até posso tolerar certos comentários, mas, com relação a Marley, ah, eu não admito. No caso, a Guinevere acaba ficando surpresa ao descobrir que essa Marley, diante deles, não é uma ilusão criada pelo Arthur, muito pelo contrário, na verdade, era uma fada disfarçada de Marley todo esse tempo. Ou seja, a Marley, desde que ela brotou no Mucuchoku no Kish, aquela Marley calada durante todo esse tempo, era uma bendita fada transformada. Que ploto esse insano. E aquela pergunta, e onde diabos está a Marley atualmente? O capítulo B deixa explícito que ou o Arthur não sabe onde ela tá, ou a Marley verdadeira acabou causando alguma treta, tá ligado, que acabou desagradando muito o Arthur, e provavelmente ele deixou ela presa, por exemplo, é complicado. Eu achei interessante que a Guinevere fica surpresa, tá ligado, ao descobrir que a Marley, na verdade, era uma fada. É aquilo, peraí, se ela sabe sobre o seu futuro, e o futuro das pessoas ao seu redor, não dava pra ter sacado que a Marley era fake e tal. Vai ver, o futuro já tá mudando, né, rapaziada, a gente não sabe até o momento. Mas, esse plot twist da Marley foi bem interessante. Esse verde também, que o capítulo tá, que sempre de nós, que o Arthur gosta da Marley, romanticamente falando, também é bastante interessante. E creepy, né, porque a Marley era professora do Arthur, né, sensei e tal, os canotás se revirando na cova. E se você estivesse perguntando, tá, como é que diabos uma fada tá em camelote, um reino que não permite fadas, a não ser humanos e tal, Zé? O Arthur explica como essa fada era basicamente um prisioneiro de guerra, tá ligado? E o Arthur forçou essa fada, no caso, a se transformar na Marley em si, que é bizarro demais. Obrigou o coitado, ou coitada, não dá pra diferenciar direito, a virar ali a Marley, só pra suprir realmente, essa carência que o Arthur sente por ela, e tudo mais, é complicado demais. Então, a gente tem uma sequência, inclusive, desse monstro caótico, devorando essa fada, que sequência brutal. É a Gineverita C, é meu filho, sabe? Tem uma coisa que você precisa saber sobre o meu poder de prever o futuro. Acaso você tente mudar o seu futuro, por exemplo, vai dar muito ruim, vai ter repercussões negativas em sua vida. E o Arthur tá simplesmente, eu não dou a mínima. Já cheguei a comentar sobre esse tópico, e outros vídeos aqui no meu canal, sobre o Rei Arthur, tá ligado? Como esse ego dele, de tipo, ah, posso fazer o que eu bem entendi, que se dane o resto. No fim de tudo, né rapaziada, vai ser a sua queda. Não tem jeito. Então ele tá assim, ah, sabe, você poderia usar esse poder do calendoscópio agora, eu queria testar como é que é. E no caso, a Gineveria acaba fazendo uma previsão, bem precisa, né, sobre o que os quatro cavaleiros do Apocalipse irão fazer, logo, logo. Que no caso, a Gineveria acaba narrando como, ah, sabe, como eu desapareci, né, os cavaleiros vão pra essa cidade, o grupo inteiro, não sei o que. Eu vi que vai ter nessa cidade dois cavaleiros do caos, enquanto os cavaleiros e seu grupo vão estar lá festejando e tal, a gente vai ter o Lancelot solando, tá ligado? Basicamente no offscreen. Esses dois cavaleiros caóticos, sem que o resto do bando saiba, ou seja, eles vão ficar se divertindo e o Lancelot vai passar o Serol nos dois cavaleiros. E o Arthur tá assim, impressionante! Esse poder é uma maravilha. Então, né, rapaziada, o Arthur já começa a lutar contra o futuro na qual ele tá assim, é, meu filho, tá me ouvindo, Capacho? Acabei de saber que o Quartel do Apocalipse vai pra essa cidade, tem mais, sabe, cavaleiros do caos à disposição? Tem? Ótimo! Manda logo o esquadrão! É, a Gineveria tá assim, eu tô te avisando, se você tentar mudar o futuro, vai dar muito ruim. Então, no caso, o capítulo 91 acaba fechando justamente com o nosso querido Quartel do Apocalipse, mas o seu grupo, é claro, chegando nessa tal cidade, tá ligado? Que vai dar uma confusão, meu amigo. É bacana que o Percival tá animado e finalmente, ah, chegamos à cidade, graças a Deus. Agora sim, a plot continua com tudo. Bom, comentando agora sobre os pontos negativos e positivos em cima do capítulo 91, na minha humilde opinião, foi mais um capítulo aí que não apresentou pra mim, particularmente, não é um elemento negativo, muito pelo contrário, tava um capítulo bastante bacana como um todo. Ponto positivo, acho que eu daria não só pra capa, porque eu achei bastante maneirona, principalmente o background, com esse estilo de vidraçaria ao fundo, eu gostei bastante, mas é um capítulo mais longo do que o normal, tá ligado? Pra comemorar, claro, o aniversário de dois anos do Moku Shokunokishi, e aquilo, né, capítulo mais longo, é mais material pra nós, é sempre muito bom. Talvez esse capítulo deu pra abordar bastante núcleo, né, rapaziada, focando em determinados personagens, falando no diabo, comentando então agora sobre as pessoas que mais tiveram destaque aí no capítulo 91, claro, é um capítulo que tem dois núcleos principais, um focando ali no Iron Sade, no seu filho, e um outro na Guiniveira e companhia. Percival, o resto da trupe, tava ali no final só pra dizer, ah, próximo capítulo, né, tem a rapaziada aí do Percival como destaque e tal, curtir bastante a porção do Iron Sade e do seu filho, o Dio, né, bom ver mais do background do Iron Sade em si, pra gente descobrir, né, por que que ele tá fazendo as coisas que ele tá fazendo hoje em dia, ao ponto que ele tá, né, disposto a matar seu próprio filho pra tentar salvar o seu outro filho, ou seja, é um stone que sai na vida do Iron Sade, eu acho que esse mistério de, ah, será que o Percival e o Dio são meio irmão e tal, aquela mulher nesse capítulo, ela é mãe como tudo do Percival ou não, deve ser um mistério que ainda vai percorrer por um bom tempo do Boku Shokunokishi e Iron Sade na jogada, pois é, que missão será essa que ele vai fazer em Britânia, nessa questão, temos que se preocupar com ele, hein, Iron Sade, como tudo, gostei também bastante do destaque que a gente teve ali naquele núcleo, né, da Ginevere com o Arthur e a Mully também, interessante saber que a Mully tá tecnicamente desaparecida, só Deus sabe onde ela está, o que ela tá fazendo atualmente, será que é um arco de redenção vindo aí na Mully pro futuro, é o que eu tô cheirando por aí, eis a questão, né, tropa, o Arthur também bastante brutal nesse capítulo, o Creepy, né, quando a gente descobriu que ele tava forçando a Fada a virar a Mully só pra satisfazer seus caprichos, tipo, o cara tá simplesmente maluco, todo esse treco dele, dele tentando lutar também contra o destino vai dar muito ruim pra ele no futuro, a Ginevere já está o avisando, eu também curti bastante a Ginevere nesse capítulo, consistente e abusada pra caceta, tipo, ela não dá mole pro Arthur, né rapaziada, e em nenhum sentido, gostei demais, e para minha conclusão, gostei bastante, cara, desse capítulo, decente como um todo, eu sinto particularmente que essa semana é muito provável que o hype em cima do teaser, tá ligado, pro anime do Bokushiko, deve engolir completamente esse capítulo, em termos de hype, barra cobertura, também justificável, é aquilo, né, uma semana do Tom Topo, na outra deitanto, é complicado, no capítulo 92, chegando aí na próxima semana, no caso, a gente vai focar novamente no PC, vai o companhia, explorando essa tal cidade nova, a cidade de Walneck, ou Warneck, acho que tanto faz, que tem esse muro absurdamente enorme, é interessante, né, cenário novo, a gente vai voltar aí com a nossa tropa de protagonistas também, que eu tô hypado, faz bom tempão, né, que o capítulo foca nesses guris em ação, e tudo mais, mal posso esperar, é somente isso, rapaziada, todos os meus comentários em relação ao capítulo 91 do mangá do Mokushoku no Kishi, o meu obrigado a todos que eu acompanharam como tudo até aqui, gostou do vídeo, cara, se possível, deixa o likezinho, beleza, que ajuda muito aqui no engajamento, é, novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família, de preferência, bem claro, não esqueçam de ativar o sininho, beleza, para você não perder nenhum vídeo novo sobre o Mokushoku no Kishi, ou até mesmo sobre o Natsun Tazai, bem aqui no meu canal, é claro, e, a casa secreta, também ganha certos benefícios extras, marotos, aqui no Geek Nerd 1001, considera virar um membro do canal, beleza, para você ganhar um monte de benefícios, até semana que vem, é nóis.